Você curte o Conexão 21? Então inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e dá aquele like que ajuda muito na divulgação. Esse Conexão 21 é com Alex Ballardi, da C2G. A gente vai falar um pouco sobre turismo receptivo. Vale a pena conferir. Conexão 21 Conexão 21, sempre uma conversa descontraída, bem humorada, com convidados muito especiais. Se você está nos assistindo na TV Max, fica ligado. A gente tem Conexão 21 toda segunda-feira, 21 horas ou quintas-feiras, às 23h40. Se você está nos assistindo no YouTube, não deixa de dar o like e de se inscrever no nosso canal. E acompanhe nossas publicações pelo Instagram, no arroba conexão21.oficial. Agora os agradecimentos, pessoal. Superobrigado ao Fermon que nos acolhe em nossas gravações. A Simples Inovação, que é a nossa principal patrocinadora desde o início do projeto. E também a Fê Comércio, Senac e SESC que nos apoiam, que permitem a gente levar até vocês esses conteúdos com tanto capricho. Quero fazer um agradecimento especial à RioSoul Connection, que nos ajuda aqui nas relações e nas conexões com convidados super importantes, principalmente ligados à área de turismo, que vocês vão estar vendo nesses próximos programas. Então, sentem, curtam e aproveitem o nosso Conexão 21. Esse Conexão 21, o assunto é turismo. Vou conversar com um fera aqui, o Alex, da C2G. Alex, muito obrigado por estar participando aqui, por ter aceitado o nosso convite. Uma honra. Quero dizer para o pessoal o seguinte, a gente já tinha feito um Conexão 21 aqui, enquanto estava nos bastidores arrumando tudo. É só repetir, Alex. Eu não preciso nem falar mais nada, é só contar a sua história maravilhosa. Fala um pouquinho da trajetória. A gente tem algumas pequenas vantagens de ser velho, 46 anos de turismo. Uma das poucas histórias para contar. A gente tem muita história para contar. E eu tenho a grande alegria de que praticamente toda a minha história de vida foi passada dentro do turismo. Isso é muito legal. Então, foram seis anos de Lufthansa. Muito feliz e empreendendo, então, desde 2004. 2004, 84. 84. Então, vamos para... Não faz conta, não. Um longo tempo. Deixa quieto. Mas, basicamente, sempre na área de B2B. Então, foram agências de viagem atendendo operadores de turismo. Eu fiz charter de voos para feiras, turismos e feiras na Alemanha. Sempre muito ligado à Alemanha. Continuei ligado à Lufthansa. Claro. Então, encurtando um pouco a história, vamos voltar para só 21 anos atrás. Eu tinha um grande amigo na Lufthansa, chamado Washington Pratt, que me convidou em 2003 a representar a trem de operadora no Rio de Janeiro, no Espírito Santo. A trem de operadora, naquela época, tinha uma sala na Rua 7 de Abril, em São Paulo. E ali fiquei, então, oito anos nessa representação. E foi uma época muito feliz da minha vida. E quando, então, eu saí, nós pensamos no que fazer. Ainda abriu mais uma empresa, que era uma agência de viagens também, especializada na troca de tripulação, de petróleo e gás, de plataformas, que foi muito bem. E essa empresa foi vendida para Wings Travel Management, que, aliás, está contratando um administrador para filial do Brasil dela aqui no Rio de Janeiro. Fica a dica. Fica a dica, né? Finance and Administration para o Branch do Brasil. Então, a partir daí, eu, no dia 2 de maio de 2014, eu me vi aposentado e desempregado. Depois de 40 anos de trabalho, eu digo, meu Deus do céu, o que eu faço da vida agora? E encontrando uma amiga minha, Vera Teixeira, ela era, tinha trabalhado na Lufthansa também, ela era guia de turismo. E eu acompanhei o trabalho dela por um tempo e disse, puxa, é isso que eu quero fazer. Isso é legal. É muito legal. Porque eu tenho uma veia meio de artista, não sei se percebem, eu adoro aparecer. Então, isso é uma questão. O guia de turismo é um artista em primeiro lugar, né? E ele faz a recriação, além de passar todo o conteúdo histórico de uma forma agradável para o turista. E é isso que faz a nossa viagem ser tão agradável quando a gente chega em um destino. O guia faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E isso é... Manter o astral, manter o papo... Exatamente. Está ficando feliz ali, né? Se você pega um cara emburrado, é horrível, né? Então... E aí que eu descobri, eu, depois de anos trabalhando com negócios, principalmente a última empresa, que era negócio de troca de tripulação, onde nada podia dar errado. Nenhuma. Porque se eu erro uma troca de um tripulante, de um navio, a despesa é muito grande. Ou seja, é estresse constante. E, de repente, eu me vejo aqui. O que eu faço? Guia de turismo. Fui no Ciete. Já que pode citar as marcas, né? Pode falar tudo. Então, eu fui no Ciete, me inscrevi no curso do Ciete e fiz o curso de guia de turismo. E comecei a guiar, então, em 31 de dezembro de 2015. E quem me deu o primeiro trabalho foi a minha atual gerente de operações, Patrícia Moura. Então, a gente tem ligações muito fortes daquela época. E ali eu comecei a guiar, tanto para operadores de receptivo, como dirigindo o meu carro eu mesmo. E nisso foi acontecendo. Eu fiz 500 guiamentos. Subi 500 vezes ao pão de açúcar com turistas estrangeiros. E toda vez que sobe, é uma história diferente, né? Com certeza. Cada cliente é um cliente. Tem uma experiência diferente. E isso tem que ser. E foi muito bom. E ao longo do tempo, eu encontrava outros guias de turismo. Eu encontrava motoristas. Era um trabalho. Foi um trabalho maravilhoso. Eu fui muito feliz. Só que a veia empreendedora não permitiu que eu continuasse nisso. Então, acabou virando um negócio. E aí criamos a C2 Rio, então, que foi crescendo de uma forma muito rápida. Em 2016, começamos com 500 passageiros. Em 2017, já foram 5 mil. Em 2018, já fizemos um workshop no Hilton. Já conseguimos, então, o concierge do Hilton terceirizado. Foi o primeiro concierge terceirizado. E aí foi seguindo até que em 2019 tivemos praticamente 50 mil turistas recebidos. E nisso, então, 17 de março de 2020, ninguém vai esquecer. Parou tudo. E o que nós resolvemos fazer? Nós, sempre digo, sou eu e meu filho, que sou meu sócio. E nós resolvemos continuar. Não chegamos a mandar ninguém embora. Aproveitamos os nossos concierges, nossos guias, nossos atendentes para alimentarem um banco de dados. E contratamos gente na área de tecnologia para fazer software de tecnologia. Isso, máquinas POS de cartão, inteligentes que vendessem ingressos. E por aí vai. Um ano depois, o nosso caixa acabou. E a pandemia nem tinha pensado em acabar. E aí nós nos dirigimos ao Sandro Fernandes, uma pessoa muito querida, que é o CEO, presidente da ITER, que é o grupo que é dono do Pão de Açúcar. E nós nos associamos, então, na época, ao Pão de Açúcar. E de lá para cá, hoje, nós somos fortemente ligados, estamos dentro do grupo ITER. Criamos mais duas empresas, a Destitec, a Destinal, que dá para ver aí. A Destinal é B2C. A C2Rio é B2B. A C2Rio hoje é a maior fornecedora das OTAs, como Decolar, Viator, Expedia, Get Your Guide e todas mais. Bom, basicamente é isso. Estamos aí sempre inovando, estamos sempre buscando novas tendências, novas soluções. O que é bacana, Alex, é você poder perceber a inquietude no negócio, né? Então, assim, de simplesmente não parar. Então, está surgindo, vê uma oportunidade nova, aquilo ali vai crescendo, vai gerando outras e vai evoluindo. Essa veia de empreendedor é algo, assim, fascinante. Isso está dentro da gente. E te acompanhou a vida inteira, né? A gente acompanha. A gente não consegue ficar parado, é bicho carpinteiro, né? Não tem como, né? Agora, tem uma coisa, Alex. Não sei se a Frances contou, mas a gente tem uma regra aqui no Conexão 21. Veio no Conexão 21, tem que dar um spoiler. O que a gente tem de novidade aí vindo pela frente? Ah, tem muita novidade sempre. Eu acho que é uma questão que é até bom falar agora, que nós já em dois meses estaremos lançando toda a gestão de veículos e guias por inteligência artificial. Pô, que bacana isso. Muito legal. Inteligência artificial é o prato do dia, né? É o prato do dia e isso é apenas o começo, né? Então, porque toda imagina vai ser conectada em tempo real com o Google Maps, então, sabendo quanto tempo se leva de um hotel para o outro. Se por acaso uma van estiver atrasada, por algum motivo, automaticamente o sistema manda um SMS para o cliente e diz que o seu guia vai atrasar cinco minutos, me espere. E por aí, se ele chegar antes também, então tudo isso integrado, além de conjugar as línguas dos guias, as qualificações do guia, o que o guia mais gosta de fazer e tudo mais com isso. Isso é o início, que o próximo passo depois é a tarifação dinâmica, por exemplo, que 10 horas da noite tem lugar na van, aquilo é queimado. Vamos embora. E vamos embora. Então, otimizando, então, isso é o principal spoiler desse ano, é a inteligência artificial. E uma coisa, Alex, olha só, a minha formação, a minha origem é toda na área de tecnologia, né? Então, vendo você falar em um investimento constante, uma atenção constante em tecnologia, isso pessoalmente me fascina, né? Então, vendo essa visão aí dessa integração dos sistemas e de otimizar e melhorar as experiências, essa questão, eu sempre vejo muito o seguinte, o pessoal investindo em tecnologia, mas tem que ter uma visão de acolhimento do cliente final. Então, essa sua preocupação de, olha, avisa que está um pouquinho atrasado, avisa que vai adiantar um pouquinho, avisa, e isso daí é muito bom, porque a pior coisa, quando a gente está em algum lugar, caramba, o que está acontecendo, não sei o que está acontecendo, o cara vai atrasar, não vai atrasar, isso daí é terrível. E essa, ou seja, dois parabéns aí por essa... Para nós é muito importante, as pessoas são o... Eu costumo dizer, desde o primeiro momento, eu lembro que antes de fechar o contrato com a Decolar ainda, em 2018, eu estava na WTM em São Paulo, conversando com a diretora deles, e eu disse, olha só, para nós o mais importante é o seu cliente final. Meu cliente não é a Decolar. A Decolar é um... É uma UTA, é claro, muito importante, mas o meu foco todo vai ser para a qualidade em cima do cliente final. E outra coisa também, assim como também de colegas, de funcionários, dos guias, então a inteligência artificial não vai tirar o emprego de ninguém, muito pelo contrário, ela só vai qualificar todos os serviços e melhorar, ela vem a nosso favor e não contra a gente. Exatamente isso, exatamente isso. A visão tem que ser essa, ela vai aprimorar aquela experiência, vai ajudar as pessoas a desempenharem de uma forma melhor, enfim, e consequentemente vai gerar mais negócios. Sim, esse é o objetivo final, é a consequência, então hoje em dia nós vamos evoluindo, como eu, como guia dirigindo em 2016, hoje nós temos aí orçamentos com EBITDA, com tudo mais, com tudo que se tem calculado nos seus mínimos detalhes, não que eu goste, mas tem que ser feito. Hoje em dia é o que tem para hoje. É o que tem para hoje, é muito legal você poder ficar acompanhando os sistemas. E a tecnologia está no meu sangue também, não só por eu ser engenheiro, apesar de não ter exercido, mas eu trabalhei com tecnologia dentro do meu segmento, eu desenvolvia programas para as minhas empresas, em Clipper Summer 87. Isso aí, conheci muito. E foi muito legal, sempre tudo ligado à tecnologia. Na Trend, por exemplo, como é que nós no início fazíamos reserva de hotel? Passava um fax, tinha um operador do outro lado que ligava para o hotel, confirmava e respondia o fax. E aos poucos, depois nós fomos evoluindo na tecnologia. A agência tinha acesso a uma tela web que não fazia nada além de captar dados. Ainda tinha um operador do outro lado lá. E aí, aos poucos, aquilo foi evoluindo até ser totalmente automático. Então, é bem legal isso. É bem legal mesmo. Quando você começa a entender a história do negócio e a observar ao longo da história do negócio a evolução tecnológica do negócio em si, é fantástico. É muito legal. Eu gosto. Eu tenho uma fascinação por isso. Bom, eu também. Olha, gente, papo aqui, Alex, o Conexão 21 tem uma coisa, tem uma característica que é o seguinte. O tempo passa voando quando o papo é muito bom. Passa muito, muito, muito rápido. Eu sempre falo para o pessoal, olha, o tempo passa rápido, o pessoal fica assim. Mas é verdade mesmo. Então, eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. Alex, muitíssimo obrigado por ter vindo aqui, por ter compartilhado. Pô, essa simpatia, essa experiência foi muito bacana. Isso aí, turma. Até o próximo. Obrigado, gente. Você já possui um e-commerce e deseja aumentar seu faturamento? Conheça a Simples Inovação. Especialista em evolução de e-commerce, full commerce e gestão de anúncios. Revolucione seu e-commerce e aumente seus resultados. Acesse simplesinovação.com e alavante as vendas do seu e-commerce. Gostamos de pessoas e de suas histórias. E transformando a vida dessas pessoas, nos acostumamos a ver essas histórias se somarem, se multiplicarem. Mais do que sobre números, falamos de resultados. Somos o maior programa de bem-estar social do Brasil. Somos a grande referência de qualidade na formação para o trabalho. Sesc e Senac do Rio de Janeiro. Ninguém faz o que a gente faz. A Camélia Flores oferece os mais bonitos arranjos desde 1959. Visite nossa loja ou ligue pra gente. Entre no site caméliaflores.com.br, faça seu pedido e conheça as inúmeras variedades de buquês, arranjos e cestas de flores. Garantimos rapidez e qualidade na entrega. Descontos especiais nas datas comemorativas e para eventos de empresas, casamentos e aniversários. Pensou em flores? Pensou Camélia Flores.